Existem muitas dúvidas relacionadas à diarieditariedade e ao câncer. E aí há um pensamento determinista que pensa que, não, na minha família tem casos de câncer, então eu tenho uma predisposição maior. Isso pode ser verdade, realmente pode ser verdade. No entanto, eu te convido a fazer uma avaliação sobre alguns questionamentos. Em 2003 foi publicado o projeto Genoma, onde houve um sequenciamento genético, o mapeamento genético, e o Brasil, inclusive, participou desse programa como sequenciamento genético, e percebeu-se algumas coisas. Primeira coisa, 23 mil genes funcionais, são esses os genes que a gente tem. Então é um número muito menor do que se imaginava, mas eles são muito mais complexos, muito mais elaborados do que, de repente, um DNA de um vegetal que pode ter um número de genes maior, mas, por outro lado, é um número de genes menos complexos, com interações menos complexas. A primeira coisa que você percebeu foi isso. A segunda coisa é que apenas 10% dos casos de câncer estão diretamente relacionados à hereditariedade. Para para pensar, imagine que você tem, por exemplo, um homem que nasceu, cresceu, viveu, comeu de tudo, fez todas as coisas, e aos 70 anos ele tem, de repente, um câncer de pulmão, por exemplo. Você acredita que esse câncer desenvolvido aos 70 anos de idade tem mais a ver com a hereditariedade, ou como é que ele viveu os 70 anos da vida dele? Será que ele fumou? Será que o ambiente dele é um ambiente onde ele aspirou um monte de substâncias químicas que podem atrapalhar esse processo do pulmão e levar um câncer de pulmão? Se é hereditário, por que ele não teve câncer aos 5 anos de idade, por exemplo, ou aos 2? Então nós temos que separar muito bem o que é hereditário, geralmente são os tumores que se manifestam em idades mais jovens, e o que é um tumor onde ele tem um comportamento relacionado ao ambiente. Acredita-se, e existe muita pesquisa que colabora para isso, que aproximadamente 90% dos casos de câncer estão relacionados a fatores ambientais. E os fatores ambientais é basicamente como é que você vive. E aí surge um conceito importante, que é o conceito de fator de risco, que é aquela situação onde você, estando exposto a esse fator de risco, você tem uma chance maior de desenvolver algum tipo de tumor. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma pele muito clara, aquelas pessoas albinas de pele muito clara. Essa pessoa tem uma predisposição genética, entre aspas, para a possibilidade maior de desenvolver um câncer de pele. Afinal de contas, se ele se expor ao sol, de uma forma muito sem proteção nenhuma, ele vai ter uma chance maior. Então existe um fator de risco. Pele clara é fator de risco para câncer de pele. No entanto, se essa pessoa não se expuser durante a vida inteira ao sol sem proteção, pode ser que ela não desenvolva. Ou seja, o fator genético precisa de um gatilho que defraga o processo. E se você controla esse gatilho, você pode controlar adequadamente o risco que você tem de câncer. Então você pode ter, de repente, uma alteração genética que te predisponha a um câncer de mama, mas, às vezes, o seu estilo de vida, a sua alimentação, a forma como você resolve seus problemas, a forma como você vive, pode não deflagrar isso aí. E você ter esse gene defeituoso, entre aspas, a vida inteira, sem desenvolver o câncer. Se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal. É extremamente importante que você ajude a divulgar esse canal, mostre para outras pessoas, convide outras pessoas, porque este conhecimento pode ser importante para outras pessoas e pode salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto